Fala pessoal, eu sou o Mauro, economista do Porquê, começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4 vídeos novos e também dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Falar de um tema que vai e volta no noticiário, bem importante, estava quente há umas semanas atrás, agora vai voltar a esquentar, que é a questão do tal do imposto sindical. Então lembrando, antes de 2017 o imposto sindical era obrigatório para todos os trabalhadores. Então ela descontava um dia do salário, um dia de trabalho da pessoa, do contra-cheque para financiar os sindicatos. Em 2017, com a reforma trabalhista, isso aí caiu, então não virou mais compulsório, virou voluntário de parte dos trabalhadores. E agora o STF está indo na direção de permitir uma cobrança, de fato seja obrigatória, e eu vou falar de que forma que é, que seria, para todos os trabalhadores, inclusive quem não participa do sindicato, quem não é sindicalizado. Então definir, no caso definiria em assembleia, que seria feita uma contribuição, e essa contribuição teria que ser paga por todo mundo, se ela for aprovada em assembleia. Como é que, assim, a situação de antes era uma situação muito ruim. Por quê? Porque o dinheiro ia direto do trabalhador para o sindicato, e assim, o sindicato não tinha incentivo nenhum a gerar um resultado bom para o trabalhador. Porque o dinheiro estava caindo lá de qualquer jeito. Quando cai a contribuição obrigatória, assim, acho que as coisas melhoram. Pelo menos você diminui essa transferência de dinheiro do trabalhador para o sindicato, que é basicamente isso que estava acontecendo, né? Não tem incentivo nenhum a entregar alguma coisa que seja boa para o trabalhador, melhores condições de trabalho, melhores salários, e assim por diante. Quando cai, fica agora não mais obrigatório. Mas agora, mesmo que o sindicato seja super bom para melhorar as condições do trabalhador, o incentivo agora, do lado dos trabalhadores, é pequeno para contribuir. Por quê? Porque é o que a gente chama em economia de bem público. Então uma vez que o sindicato vai lá e negocia condições de trabalho melhores para os trabalhadores, mesmo se o trabalhador deu dinheiro para o sindicato ou não, ele vai ganhar de qualquer jeito. Então aí não tem incentivo a contribuir. O incentivo aí é pegar carona, porque é o que a gente chama de bem público ali. As melhoras nas condições de trabalho, as melhores salariais numa negociação, vão cair no colo de todo mundo, de todos os trabalhadores. Inclusive quem não contribuiu. Então o incentivo a contribuir é muito pequeno. Com o incentivo de contribuir é pequeno, o sindicato não vai ter recursos suficientes e não vai acabar, não vai ter capacidade ali de conseguir melhores condições de trabalho. Então a situação antes era muito ruim, agora ela melhorou, eu diria, porque você diminui pelo menos a transferência de renda, o dinheiro fica no posto do trabalhador. Mas o sindicato também, se ele tiver alguma capacidade de extrair ganhos para os trabalhadores, essa capacidade agora é muito baixa por esse problema do carona. Então o que está se propondo aqui, que eu acho que assim, vou dizer aqui, não vou defender, vou dizer os custos e benefícios disso, mas eu acho que é uma coisa que vai mais ou menos para o meio do caminho. Agora o que vai acontecer? O sindicato, os trabalhadores vão se reunir em assembleia, isso que pelo menos está caminhando agora para a decisão do STF. E na assembleia vai definir quanto que vai contribuir para o sindicato. Então vai ser votado em assembleia. Uma vez que determinou quanto vai contribuir o sindicato, isso aí vai ser estendido para todos os trabalhadores, mesmo se a pessoa votou contra. Então eu vou fazer uma analogia aqui com um condomínio. Pensa que você mora num condomínio, e aí você tem vários apartamentos nesse condomínio, e aí está em discussão se você vai colocar, sei lá, câmeras de segurança no condomínio para melhorar a segurança. Aí se você chegar e falar para as pessoas, olha, para cada apartamento vai custar mil reais para fazer isso. E você fala assim, ah, mas a contribuição é voluntária. Ninguém vai querer dar dinheiro. Ah, porque fala assim, olha, se outras pessoas derem dinheiro e eu não der, eu vou ser beneficiado pelo sistema de segurança de qualquer jeito. Então o incentivo da pessoa individual a dar dinheiro é mínimo. Então o que acontece é que muito provavelmente o sistema de segurança não vai acabar sendo instalado, no caso é o que a gente chama de bem público, beneficia todo mundo mesmo se você não pagar. E mesmo que seja importante, mesmo que seja ótimo para as pessoas, seja eficiente, como a gente diz no economista, da perspectiva do condomínio, colocá-la naquela cama de segurança, porque ela traz mais benefício do que custo para a comunidade, não vai acontecer por causa desse problema que as pessoas estão tentando tomar carona. Então como é que isso é resolvido? Normalmente no condomínio você faz uma assembleia, traz uma proposta, e aí todo mundo vota. Se as pessoas, por exemplo, você tem um número X ali de pessoas que concordam com o resultado, aí vai implementar a câmera de segurança e vai cobrar de todo mundo no condomínio, na taxa do condomínio, mesmo que a pessoa não fale que não. Como a maioria ou o número X de pessoas mínimo respondeu que sim, vai estender para todo mundo, porque é um bem público, mesmo que a pessoa diz que não está afim daquela câmera de segurança. Então nesse problema você resolve o problema de carona, porque você faz como se fosse uma decisão coletiva que depois impõe para todo mundo. Eu vejo o problema do sindicato mais ou menos nessa direção. Os trabalhadores lá se reúnem em assembleia e decidem se vão contribuir ou não para o sindicato e quanto vão contribuir. Aí o sindicato tem um incentivo a entregar. Por quê? Porque os trabalhadores podem voltar no ano seguinte e falar assim, não, você não entregou nada, eu vou diminuir o recurso. Então eu vou cortar, as pessoas apresentam uma outra proposta de contribuir muito pouco agora, porque o sindicato está retornando zero para as pessoas. Então agora tem sim um incentivo a entregar. Então eu vejo essa discussão como interessante, eu não sei ainda o que vai sair, pode sair no fim das coisas, é uma coisa pior do que está hoje. Tudo vai depender dos detalhes. Mas acho que é uma discussão interessante, porque antes a gente estava num extremo, que era muito ruim, você vai para um outro extremo, que também eu não diria que está bom. Então agora você está caminhando para uma coisa mais no meio do caminho. Aí no caso, os trabalhadores se reúnem em assembleia e aí é como se fosse o caso lá do condomínio. Vota quanto que vai contribuir para o sindicato. E aí é uma coisa que se estende a todo mundo. Então você diminui esse problema do carona, pelo menos. Bom, o que é para ficar de olho aqui nessa discussão que eu acabei de falar? Em que situações você pode trazer ganho com esse tipo de solução? Que eu imagino. Primeiro, em situações em que você tem muitos trabalhadores e um empregador só, ou é bastante concentrado o mercado ali. Então aí a empresa, se ela tem o que se chama de poder de monopsônio, poder de monopsônio é como se fosse monopólio, só que do lado do insumo, que o insumo é o trabalho. Ela tem ali a capacidade de empurrar os salários para baixo mesmo, abaixo da produtividade do trabalhador, porque ela tem poder de mercado. Os trabalhadores se organizando dessa forma e tendo força, eles têm o poder de contrabalançar esse poder de monopólio. Então o ganho que eu enxergo é nessas situações, em que você tem um empregador grande com muitos trabalhadores tentando se organizar. Se você tem empregadores pulverizados, aí o efeito tende a ser menor ou até negativo para a economia. Porque se os trabalhadores sobem o salário deles, às vezes as empresas falam assim, olha, agora está muito caro, eu vou contratar menos. Então tem gente que vai ficar de fora, que não vai conseguir emprego por causa disso. Então o ganho que eu estou vendo aqui é em situações em que você tem potencial poder de monopsônio, um empregador grande contra vários trabalhadores. E aí você tem esse ganho de mobilização, que com esse desenho novo ele tem a capacidade sim de melhorar. Outra situação que acho que tem que pensar muito bem aqui é o seguinte, Essas assembleias muitas vezes, quem tem mais força ali, quem tem mais voz, acaba silenciando o resto. Então tem que ter muita transparência, tem que deixar que vozes dissidentes apareçam. Porque caso contrário, você pode cair na situação que você estava antes. Porque quem lá domina o sindicato acaba forçando a proposta e acaba silenciando outras pessoas, você pode cair naquela situação que a gente estava antes, em que as pessoas estão meio que forçosamente contribuindo, o sindicato com dinheiro entrando de qualquer jeito não tem incentivo a nenhum, não tem muito incentivo a melhorar a situação dos trabalhadores. E aí volta na situação de transferência de renda que você estava antes. Então o importante é que tem competição, ter uma situação em que é aberto, as pessoas podem colocar propostas alternativas, sem medo de represálias. Então vai ser muito importante agora, se o Supremo vier com um entendimento que pode voltar a cobrar, que ele também tenha algum posicionamento no sentido de dar alguma estrutura aí para que essas assembleias funcionem de maneira bastante transparente. Mas assim, vamos acompanhando, vendo o que vai acontecer, a gente vai comentando aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site. O endereço é www.porque.com.br. Você me transmita o sucesso aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso aí. Até semana que vem. Um abraço.